Eu queria agradecer muito a possibilidade de a gente estar em contato com todas essas informações. Eu sei que são realidades bastante diferentes do que a gente viu, como muitos depósitos estão, e essa qualidade que se pede, o Arquivo Geral da Cidade disponibiliza grande parte do seu recurso para trabalhar essas condições dentro dos depósitos do arquivo. Muitas soluções para as questões, como a gente viu, tanto de manhã como agora, são soluções que não são caras de serem feitas, exigem um pouco de um esforço de uma maratona inicial, mas que são capazes, são possíveis de serem feitas. Eu queria deixar para vocês o convite de que, caso vocês queiram conhecer como é que o Laboratório de Conservação e os depósitos do arquivo estão, a gente tem um setor de visitas que vocês podem escrever para o gabinete do arquivo ou mesmo para a Ana Cláudia e a Geórgia Agenda, essas visitas, para que vocês conheçam um pouco as medidas que a gente toma aqui para, enfim, tentar minimizar e controlar essas questões. É muito curioso que você falou dos prédios fechados, porque, assim, esse prédio é um prédio construído, vai ser um arquivo, mas não há ainda hoje no Brasil parâmetros de se construir depósitos em países tropicais numa diversidade de temperatura e ambientes como o Brasil tem. Então, esse prédio é todo construído como se estivéssemos na França ou na Espanha. Mas, enfim, ele vem aguentando bem a guarda dessa documentação. Hoje em dia existem 15 quilômetros de documentos aqui guardados e a gente vem investindo muito nessas questões. É importante para nós também que, onde cada um dos senhores está, a documentação seja muito bem tratada para que, quando ela seja transferida para o arquivo como uma documentação permanente, não seja de responsabilidade do Arquivo Geral da Cidade, o tratamento dessa documentação, como muitas vezes acontece. Muitas vezes a gente faz recolhimento, o que a gente chama de recolhimento selvagem, onde a documentação está em um estado de degradação, que é o orçamento do Arquivo Geral que paga todo esse tratamento de desinfestação da documentação. E muitas vezes a gente não tem feito esses recolhimentos exatamente por isso, numa tentativa pedagógica de que se entenda a responsabilidade de cada uma das partes. Senão fica muito pesado para nós tratar dessa documentação dessa maneira. Que vocês entendam também que todos esses equipamentos, que tanto de manhã como à tarde a gente falou, não são equipamentos tão caros assim. Você pode ter jalecos, como a gente tem aqui, jalecos identificados, mas você pode ter jalecos descartável, luva descartável, as máscaras. Nada que se faça uma compra com suprimento de fundos e se gaste 100 reais por mês, não seja capaz de dar uma sobrevida àquele trabalho de pelo menos 3, 4 meses. Então, não se está falando de um grande investimento, né? Mas são pequenos cuidados, tanto para vocês, como, como eu penso, para a documentação, coitada, que não pode sofrer dessa maneira. Então, eu queria saber, enfim, a gente abre para perguntas e, enfim, para a gente poder sanar aqui várias questões que ainda ficaram. Se você se entende, fica para mim, por favor. É Antônio, lá da Guarda Municipal. Aquela questão que eu falei de manhã, sobre a parte da manhã da palestra, sobre a Guarda Tarde, os arquivos, cadeira em cima de caixas, logicamente que cadeira em cima das caixas nada justifica, entendeu? Mas nós que trabalhamos nos arquivos da prefeitura, tá? Esbarramos naquela dificuldade de material, de a gente ter um recurso para comprar, que muitas vezes a gente não tem. Por exemplo, eu vou falar lá da minha instituição, Guarda Municipal. Tem o BG, que é o São Cristóvão. São 15 inspetorias espalhadas por vários bairros do Rio de Janeiro e mais os grupamentos. Então, é uma extensão de arquivo muito grande. É um recurso que a gente vai precisar muito grande para dar um suporte para outras inspetorias. Por exemplo, estantes, material para as pessoas trabalharem lá, porque é luva, máscara e outras coisas. Então, a gente precisa do recurso. Logicamente que não tem esse recurso todo mensalmente, ou de seis vezes pelo menos para a gente comprar. Então, o que que poderia se, não sei, pesquisar na prefeitura ou, assim, um ponto que poderia... Olha, eu vou ser... Também, uma, tipo assim, uma verba, pelo menos uma vez por ano, não sei se isso é possível, para os centros arquivísticos, para poder lhe dar algum suporte ou recurso, para a gente também poder oferecer... Antônio, os centros arquivísticos, eles fazem parte das secretarias, das empresas e das fundações, como o Arquivo Geral da Cidade, compõe hoje o equipamento da Casa Civil. O arquivo, ele não tem um poder de polícia ou uma forma de multa, como a vigilância tem para fora, para qualquer coisa nessa questão. O que a gente combinou pela manhã, e o arquivo vem fazendo já em outras atividades, nós vamos produzir um material, que é um manual, numa parceria com a vigilância sanitária, de como tem que ser o mínimo necessário que esses ambientes estejam, e também vamos escrever ao subsecretário de serviços compartilhados, solicitando a ata de registro de preço para todos os materiais que os arquivos, os centros arquivísticos possuem. Mas o que eu te aconselho a fazer, é um pouco o que a gente vem fazendo aqui nos últimos anos, é tentar começar de uma forma possível, juntar um grupo de amigos da guarda que possam, durante uma semana, fazer pelo menos uma arrumação básica, e ir elencando os materiais necessários para que isso aconteça, o que vocês precisam, ir ao mercado e ver quanto isso custa, e a partir disso saber a maneira de que, com o suprimento de fundos, vocês possam adquirir esse material. A gente pode tentar também, vou tentar fazer uma correspondência ao seu chefe de gabinete, para ver se a gente pode dotar uma estrutura, quer dizer, eu posso pedir uma sugestão, fazer uma sugestão ao subsecretário, de como seria importante isso, mas isso depende muito da estrutura do próprio órgão, de se reorganizar e querer separar para aquela área uma estrutura, e a gente não tem como intervir nessa questão. O que a gente pode oferecer é o que se precisa adquirir, ajudar vocês a tentar buscar no mercado os melhores preços, mas, realmente, assim, cada centro arquivístico, eu acho que é muito importante que o chefe, o seu superior hierárquico, tenha uma noção muito clara, e o material de manhã do arquivo tentou mobilizar nesse sentido, quais são as sanções legais que nos faz ter a obrigação de ter uma transparência na documentação para atender a lei de acesso à informação. E a gente só pode atender a lei de acesso à informação se você tem um controle sobre as informações do seu órgão. Então, é um caminho longo. Eu acho que, muitas vezes, a permanência no tempo ajuda a construir essas políticas, mas é alguma coisa que a gente faz esses encontros com vocês para mobilizá-los, porque vocês, efetivamente, estão na ponta e precisam nos ajudar. A gente não tem muito como a gente faz processos administrativos, manda para todos os órgãos explicando exatamente quais são os limites de não seguir aquelas normativas, mas a gente também precisa que vocês nos ajudem a ajudar vocês, infelizmente. A ideia é ótima. Só que a gente tem que, assim, não pode deixar de considerar a situação atual, política e econômica que a gente está vivendo. Quando a gente vê que um monte de unidades de saúde fechando por falta de verba, quando a gente pensa na possibilidade de conseguir uma verba sem uma luta, que provavelmente ela vai travar, mas que talvez não tenha uma resposta imediata. Então, dentro dessa realidade, o que a gente pode fazer? Aí eu gostaria de convidar, não sei se os meninos da Fazenda ainda estão por aí, pessoal, gostaria, se vocês não se importaram, de partilhar um pouquinho, se se importa de levar o microfone, da experiência de transformação que vocês estavam me contando, que é muito bonita, né? Por gentileza, que é uma forma de partilha, para a gente ver o que outros segmentos conseguiram construir e que, de repente, a gente pode estar tentando aproveitar. Sim, boa tarde. Eu sou o Fernando, faço parte do Centro Arquivista Secretos de Fazenda. Entramos lá, basicamente, há um ano e meio atrás. Nós pertenciamos até então à coordenação de controle urbano, que até na época ele estava delegado à Secretaria de Ordem Pública. E tinha os seus entraves institucionais, por questão de reconhecimento, se era a Fazenda, se era a CEOPE. E, diante disso, a questão de arquivo, de documento, ficava literalmente à parte. Porque a CEOPE não poderia cuidar, porque o documento que se era produzido era um código fazendário, e a Fazenda não queria cuidar porque era uma coordenação que estava cedida. Então, ficava nesse entrave e a gente, no meio disso tudo, tentando achar uma solução. A solução inicial foi, olhamos o local, estava literalmente degradado, e viemos num workshop há dois anos atrás, do qual foi explanado como seriam as melhores maneiras e procedimentos de dar início a uma mudança, de fato, no local. E, ao fazer esse workshop, fizemos um relatório referente ao que se encontrava no local e os procedimentos padrões adotados pelo arquivo geral. E encaminhamos a senhora Beatriz, diretamente para o e-mail do gabinete, no qual nos foi respondido de imediato, e, diante disso tudo, tudo passou a mudar em relação aos procedimentos referentes ao arquivo. Só que, ainda assim, um dos maiores entraves é a questão dos recursos, que, pelo jeito, boa parte do executivo passa por isso. E nos encantamos pela área, gostamos muito, começamos a trabalhar, acabamos nos encantando e tomamos procedimentos que nos eram cabíveis naquele momento. era a questão de organização, limpeza, principalmente, que foi uma coisa muito complicada para a gente de início. A gente ficou olhando algumas fotos aí e, fato, basicamente, muitas das coisas que encontramos estavam praticamente parecidas ou iguais, literalmente, do que vimos nas fotos. E, com o tempo, infelizmente, talvez não seja a forma mais adequada, não surgiria isso a ninguém, que tivemos que tirar, muitas das vezes, dinheiro do bolso. Eu creio que boa parte dos servidores tomam esse procedimento pelo fato de que, independente do cuidado com o documento, o cuidado, primeiro, é pela saúde. Eu, pelo menos, o pensamento nosso era de não viver num local inadequado, que, no final das contas, o maior beneficiário de toda a mudança seríamos nós mesmos, que estaríamos trabalhando num local. Então, diante dessa possibilidade, acabamos fazendo obras, por sinal, cada um pegou um pouco alguma coisa, fizemos obras, pintamos e assim foi. E ainda estamos, ainda faltando algumas coisas para se ajustar. Mas, infelizmente, teve que ser dessa maneira. Infelizmente. E, diante disso, também pesquisamos questões de várias apostilas que o próprio Arquivo Geral disponibiliza, tentar adequar da melhor forma possível. A questão de ar-condicionado, para a gente, se tornou realidade agora, esse ano, porque até então teve a Olimpíada, e alguns materiais e aparelhos das Olimpíadas foram cedidos para o nosso arquivo lá, por sinal, os ar-condicionados. Então, foi literalmente a vontade de querer fazer alguma coisa, de mudar alguma coisa, e que, graças a Deus, surtiu um efeito. Até hoje, pelo menos desses anos e meio que estamos lá, muita coisa mudou. Talvez não da forma que gostaríamos, porque muitas das coisas que fizemos foram por conta própria. Mas, eu acho que não tinha uma outra maneira, pelo menos inicialmente, de tentar fazer a mudança. Então, basicamente, foi... Fernando, muito obrigada. Muito obrigada, equipe da Fazenda. A gente não está aqui querendo fazer a propaganda do tiro o dinheiro do bolso e bota, não é isso? Mas, como é importante, assim, a questão é começar a nível de comportamento, né? Eu estou no ambiente, eu trabalho ali a maior parte do meu dia, então, pelo menos, organizado, pelo menos limpo, aonde eu estou, entendeu? O que eles fizeram a mais, fizeram a mais não foi para a prefeitura, eles fizeram a mais porque eles estão ali a maior parte do dia, né? Aí, tudo bem. Mas, eu digo assim, o comportamento da gente nas pequenas coisas. Porque, se a gente consegue mudar algumas pequenas coisas, com o tempo, aquilo se torna maior, né? O ambiente se torna o ambiente melhor. E o material também termina. E eu acho também, assim, lógico que, muitas vezes, a gente encontra uma dificuldade como essa, com essa coisa do caramujo africano. Você podia dar um grito, disparar nas redes sociais, dizer que você vai fechar o prédio e, quando estiver tudo limpo, você volta. Ou você fazer uma coisa que é o que você tem que fazer, que é sentar e organizar aquela questão. Não tem outra saída. Eu estava comentando com o Antônio. Até, Antônio, no começo de manhã, eu disse que a gente organizou esse seminário muito pela sua vinda que o Antônio Química, do Arquivo Nacional, veio fazer um workshop aqui com o pessoal da conservação para a gente trabalhar no contínuo da Chirrogaia e tal. E ele acabou nos dando a ideia de fazer o workshop desse ano sobre biossegurança. Muitos prédios no Rio de Janeiro sofrem com uma coisa chamada cupim de terreno, que come concreto. Tem museus no Rio de Janeiro que estão infestados de cupim de concreto. Quando eu cheguei aqui, um dia eu estava sentada e escutei um estrondo. Alguém que trabalhava, uma pessoa técnica, deixou uma quantidade de processos úmidos numa sala que hoje a gente chama de biblioteca. é quando lá embaixo, nesse prédio, você tem uma área de quarentena. O cupim estourou a parede porque naqueles processos estava o que ele mais queria, que era salmão puro, que era papel. A gente viu que aquilo existia, chamamos uma firma, levou cinco anos para o controle total aqui. O cara explicava como é que ia matar a rainha do cupim do terreno, você se coçava inteira. mas resolveu, não tem outra alternativa. Algumas coisas a gente consegue resolver com mais facilidade, outras com menos facilidade, mas eu acho que é um pouco isso. Por exemplo, tinha áreas aqui que a pessoa gostava muito no serviço público. Eu vejo as pessoas botando plantas nas suas áreas, botando aquela famosa uma veridinha que cresce na água ou na terra. foi também uma veridinha.